Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem vindos a mais uma aula de programação web com Java Para quem estava acompanhando o canal, deve ter percebido que eu tinha postado algumas videoaulas E depois eu tirei elas É que na verdade eu estava fazendo a tela de venda E sinceramente não estava gostando do rumo que a aula estava tomando Eu resolvi privar aqueles videos e vou gravar novamente desde o início a tela de vendas Só para a gente retomar um pouco, a tela de vendas é uma das mais complexas da nossa aplicação Porque na verdade quando a gente fala que vai trabalhar com a venda Eu vou trabalhar com a venda e com o item venda Então na verdade eu tenho que trabalhar com essas duas aqui O item venda na verdade é a mais importante Por que? O item venda é ele na verdade que é o carrinho de compras da nossa aplicação Então o que eu tenho que fazer? Eu vou adicionando produtos no meu carrinho Isso quer dizer que eu vou adicionando produtos no item venda Depois quando eu quiser finalizar o pedido Aí eu monto uma venda e penduro o meu carrinho de compras na minha venda Então eu vou ter que trabalhar com essas duas aqui Eu vou começar primeiro fazendo o nosso carrinho de compras Tem várias formas de fazer ele Eu vou fazer de uma forma que eu acho que fique mais interessante na minha opinião Beleza então Então o que vocês vão precisar? A gente vai precisar do Venda BIM Vamos precisar criar a tela de vendas No caso aqui eu criei ela vazia Eu criei ela vazia Depois vocês podem baixar aí no GitHub o código dela Seguindo então a mesma filosofia das outras telas Tudo começava a partir de um painel Nós começávamos a partir de um painel Colocando um header Então eu vou chamar de vendas Então esse painel vendas Vai ser para mim O meu frente de caixa Aí existe várias formas de fazer E depende muito do perfil da aplicação Por exemplo Se é uma aplicação sem teclado Ou é aquele que aquele teclado é minimalista Igual a alguns frentes de caixa Muda um pouco o estilo da tela Se o cara tem mouse Você pode abusar um pouco mais da interação Então vamos ver o que vai sair Então para começar a gente vai ter a nossa tela de vendas Então eu pensei em fazer assim Nós vamos primeiro ter que pesquisar o produto Para pesquisar o produto Eu vou dividir em três partes a minha tela A primeira parte é uma pesquisa de produtos A segunda parte é o carrinho de compras E a terceira parte é o total parcial da nossa aplicação Então vamos trabalhar com três áreas Então a primeira delas então Eu vou ter que selecionar os produtos Que eu vou estar adicionando no meu carrinho de compras Então beleza A gente vai quebrar em três partes Se quiser pode até fazer três painéis Então por exemplo Esse aqui é o painéis dos produtos Um painel Para a cesta de compras E um outro painel Que vai apresentar para mim O cálculo final Ou seja, o total parcial Vou chamar de total por enquanto Então eu vou ter aqui Três áreas Aqui vai exibir os produtos Aqui vai ser a nossa cesta de compras E aqui vai exibir o meu total parcial E aqui que eu vou fazer a finalização Da nossa venda Beleza Vamos começar fazendo a parte do produtos A parte do produtos É igualzinho do produto BIM Então se você quiser até ganhar tempo Eu recomendo que você abra O produto BIM E que você abra O produtos .xhtml Do produto BIM O que eu vou precisar? Eu vou precisar Da listagem de produtos Então eu vou precisar da listagem de produtos Então eu vou vir aqui na venda Então E vou colocar no venda BIM Os meus produtos Beleza Então eu coloquei eles aqui Vou criar o get set para eles Get produto Sete produtos Beleza O que mais que eu vou precisar? Lá no produto BIM Sempre que a tela é carregada Nós usávamos esse post construct aqui Para que a tela já começasse populada Eu vou usar o mesmo princípio Então se você quiser Na verdade vai ser o mesmo post construct Então eu vou selecionar aqui E vou copiar Aqui ele O nosso método Para o listar Para quando ele Carregar a tela Ele já carrega os produtos E no caso do produto Ele já está sendo ordenado Por descrição Então aqui eu vou colocar um erro Uma mensagem erro Ocorreu um erro Ao tentar carregar a tela de vendas Beleza Então essas coisas aqui Eu estou passando meio rápido Porque são coisas que vocês já conhecem Beleza Outra coisa que eu vou precisar Então do produto BIM O que eu preciso até esse momento É isso daí Agora vamos para o produtos Lá nos produtos Se você quiser Você vai copiar O data table inteiro A gente vai alterar Algumas coisas dele Então eu pego o data table inteiro Dos produtos Eu pego o data table inteiro Beleza Vou pegar o data table Não precisa pegar o confirmidade Só o data table mesmo Vem aqui no vendas Dentro do painel de produtos Nós vamos aqui colar Então O data table de vendas Então vamos ver O que vai ficar igual O que a gente vai mudar Beleza Então eu tenho um data table aqui O ID dele é tabela O empty message você deixa Ele vai paginar Ele Aqui já vem a primeira mudança Aqui não vai ser o produto BIM Aqui vai ser o Venda BIM E ele vai se amarrar Com o nosso array list de produtos Daí está igual Aqui é o nome do nosso cursor Eu vou chamar de produto mesmo E ele vai cortar De 5 em 5 linhas A paginação Beleza O botão novo Eu não vou precisar Porque eu não vou precisar Adicionar Um novo produto Então se quiser apagar Esse face Este inteiro aqui Você pode apagar Ele O face Este inteiro Beleza Então apagamos Ele inteiro A descrição Eu vou deixar igual Porque está usando o cursor A quantidade Em estoque Ah é bom exibir Quanto eu tenho em estoque É Pode até ser legal Mas tem a ciência De uma coisa Num sistema web Do mesmo jeito Que você está vendo A quantidade Outra pessoa Também está vendo E outra pessoa Pode estar finalizando A venda Enquanto você está vendo Essa quantidade Então essa quantidade Ela não é uma garantia Ela é somente Uma forma De você falar para o cliente Ah eu acho Que eu tenho em estoque Mas pode ser que Por exemplo Às vezes Uma outra pessoa do lado Esteja acessando o sistema Já está quase finalizando A venda Mas não finalizou ainda Ou seja O produto vai ser tirado Do estoque Mas vou deixar aqui Tenho o preço O preço Lembrando que nós usamos O conversor Para fazer ele No padrão brasileiro Vou deixar o fabricante Porque é bom Principalmente Se o remédio For genérico É interessante saber Qual é o fabricante Porque Os genéricos Eles tem nomes iguais Aí vem a parte De opções Aqui Por enquanto Eu não vou precisar Do botão editar E não vou precisar Do botão De excluir Eu vou transformar Aqui Eu vou apagar Os dois aqui Porque eu não vou precisar Deles Nesse momento Aqui Aí o que eu vou fazer Aqui Eu vou substituir Os dois Por um Command button Também Eu vou colocar Um ícone Só que esse ícone Vai ser um I É o I Icon Plus Acho que esse aqui Ele vai fazer O sinalzinho De mais Qual que vai ser A ideia Então vamos rodar Aqui Eu só vou mostrar Para vocês Botão direito HomeS HomeServer Vamos esperar Ele carregar Aqui Espera-se Que como está tudo A gente copiou E colou Muita coisa Que ele funcione Então beleza Ele carregou Aqui Já carregou Para mim Os produtos Cinco linhas Acho que ficou muito Eu vou deixar Três linhas Aqui então Para ficar melhor Vou deixar Três linhas Aqui Três linhas Pronto Então ele está Exibindo A descrição A quantidade O preço E o fabricante E tem esse botão De mais Aqui Esse botão De mais Qual que vai ser O princípio Quando eu clicar No botão Mais Eu quero Que esse produto Aqui Seja Adicionado No carrinho De compras Então é isso Que a gente vai Fazer na próxima Video aula A gente vai Adicionar Então Primeiro video aula O objetivo é esse Aparecer os produtos Além disso Também É bom Filtrar os produtos Filtrar E ordenar Então vamos colocar Aqui Vou colocar Um filter by Vamos colocar Um filtro Pela descrição Do produto E vamos Colocar um Sort Pela Descrição Do produto Vamos colocar Porque é bom Pesquisar pelo Nome do produto Se quisesse Pesquisar pelo Código de barra Também poderia Mas no meu sistema Eu não tenho Código de barra A quantidade O preço Às vezes É legal Ordenar Pelo preço A quantidade Também Às vezes Ordenar Por ela O fabricante A gente teria Bom Eu poder Pesquisar Então vamos Vim aqui Então Na quantidade Vamos colocar Só Sort By Então vai ser Produto Ponto Quantidade O preço É a mesma coisa Eu vou só Ordenar Pelo preço Sort By Produto Ponto Preço O fabricante É interessante O filtrar E Ordenar Então eu vou filtrar Pelo produto Ponto Fabricante Ponto Descrição E Além disso Eu vou também Poder Ordenar Pelo Produto Ponto Fabricante Ponto Descrição Então aqui Agora Finalizei A parte Dos produtos Onde Onde Eu vou Marcar O que O usuário Vai Estar Comprando Basta A minha Agora Vim aqui E fazer Isso aqui Funcionar Para jogar No nosso Cesto De compras Mas Para a videoaula Não ficar Muito longa Eu vou parar Nesse ponto Pessoal Não esqueça De curtir E compartilhar Essa videoaula A gente se vê Na próxima Abraços Até mais